Eu vou marcar um frevo pra curtir com a mulherada E tá raiando o dia procurar minha ressaca Liguei pra minha mãe pra dizer que tô chegando Saí na quinta-feira e a domingueira tá chegando Pra conversar de novo, hein? Minha rocha, senhora! Só na cachaça, meu velho! Parceirosia, cinta! Bora pro boteca, senhor! Vejo de vez enquanto me chamando de irmão Saio na quinta-feira pra fazer uma oração Já chega sexta-feira, era tudo que eu queria Eu na minha turma vou até no outro dia Daí o sabadão já prepara o meu forró Procuro uma gatinha pra fazer um borogodó Hoje é domingão, sei que eu não fico só Vou agarrado nela no giga do tubo Oh, esse mora chega se vai Olha que eu vou marcar um frevo pra curtir com a mulherada E tá raiando o dia procurar minha ressaca Liguei pra minha mãe pra dizer que tô chegando Saí na quinta-feira e a domingueira tá chegando Pra conversar de novo O playboy da vagaceira Maílson Maílson Saio na quinta-feira, era tudo que eu queria Eu na minha turma vou até no outro dia Daí o sabadão já prepara o meu forró Procuro uma gatinha pra fazer um borogodó Hoje é domingão, sei que eu não fico só Vou agarrado nela no giga do tubo Eu vou marcar um frevo pra curtir com a mulherada E tá raiando o dia procurar minha ressaca Liguei pra minha mãe pra dizer que tô chegando Saí na quinta-feira e a domingueira tá chegando Eu vou marcar um frevo pra curtir com a mulherada E tá raiando o dia procurar minha ressaca Liguei pra minha mãe pra dizer que tô chegando Saí na quinta-feira e a domingueira tá chegando Ó, nós voltamos pro peco Poupa não, maninha, nós já tá chegando, viu? É sucesso total A segunda-feira, hein? Mailson Boy! Uhul! Uhul! É bom demais, Júnior! Isso, embora, simbora! Chega mais uma hora, senhor! E pediu pra ir com calma Pra nós não se machucar Já passaram poucos dias Começou de balançar Foram várias ligações E você no meu coração E eu ligando pro seu pai Já pedi da sua mão Eu agora tô sofrendo Eu agora tô sofrendo E eu sozinho, sem ninguém Eu vou lutar, pedir pros anjos Pra eles me ajudar Só não quero que tu se esqueça Que o mundo sempre diria A gente pode se encontrar Se eu lhe fiz algo errado Se eu lhe fiz algo errado Posso lhe pedir perdão Só não quero que tu se esqueça Só não quero que tu se esqueça Columinou Minha vida me deixou na escuridão Ai, meu coração Columinou Minha vida me deixou na solidão Não tem jeito não Não tem jeito não Columinou Minha vida me deixou na escuridão Ai, meu coração Columinou Columinou Minha vida me deixou na solidão Não tem jeito não Columinou Minha vida me deixou na escuridão Minha vida me deixou na escuridão Vou me deixou na escuridão Minha vida me deixou na escuridão Josi de Huro Me apaixonei pela garota, essa bequinha Ela é muito malandrinha, o que é que eu vou fazer? Te conheci na tua sede, a minha escola Ela nem me dava bola e o louco pra te ver Eu já mandei mensagem no seu telefone Ela já mudou de número pra eu não te encontrar Meu nomeou no WhatsApp, no Facebook Agora acabou com tudo, como é que eu vou falar? Oh, 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 na, na, na Oh, 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 eu estou louco pra te amar Oh, 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 eu vou te amar a mão Oh, 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 ela só quer me escovar Ou, 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 ou Ela só quer me escovar Me apaixonei pela garota, essa pequinha Ela é muito malandrinha, o que é que eu vou fazer? Te conheci nas tuas férias, minha escola Ela nem me dava bola e o louco pra te ver Eu já mandei mensagem no seu telefone Ela já mudou de número pra eu não te encontrar Me bloqueou no WhatsApp, eu sei porque agora acabou com tudo Como é que eu vou falar? Eu sou louco pra te amar Ela só quer me esdoar Ela só quer me esdoar E não pode esquecer o passeiro, o Marcos Silva Ou nós é de um chegado, a casa do Paredão Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa bem feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você Não é porque eu seja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E tudo bem que coxinha, não precisa refeça Deus Felipe, a quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração se espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração se espera Eu não tô me reconhecendo Eu tô em casa bem feriado Até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em te ver Não é porque eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero E tudo bem que coxinha, não precisa refeça Deus Felipe, a quem me dera Faça a força junto, escuta a tijera Deus Felipe, a quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração se espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração se espera Simbora, 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 hein Ô, barra, simbora e dança, menina Alô, meu parceiro, Rony, o boyzinho do forró Do meu coxinha, não precisa refeça Deus Felipe, a quem me dera Faça a força junto, escuta a tijera Deus Felipe, a quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração se espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração se espera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração se espera Eu tô com pressa, mas se eu vier meu coração se espera Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Essa pessoa que te faz sofrer Tá escrito nas estrelas, só eu e você Não vou passar na sua vida e vou fazer história Os anos que nós temos nos vai dar memória Não esquece essa pessoa que te faz sofrer Tá escrito nas estrelas, só eu e você Marilson Boy, o playboy da balaceira Esse sim faz a festa Marilson Boy Olha menino, eu faço tudo Pra te dar um beijo, pra dar o meu desejo Te conquistar lá na rua onde eu moro Todo mundo tá sabendo Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Olha menino, eu faço tudo pra te dar um beijo Mataram meu desejo Te conquistar lá na rua onde eu moro Todo mundo tá sabendo, bora véi Chega mais do senhor Olha menino, eu faço tudo pra te dar um beijo Mataram meu desejo Te conquistar lá na rua onde eu moro Todo mundo tá sabendo que eu tô te querendo Tô louco pra te amar Quando a gente conversa no MSN Você diz até que nunca vai me deixar Mas quando me vê na rua com papel diferente Que pum, que pum, vai! Quando a gente conversa no MSN Você diz até que nunca vai me deixar Mas quando me vê na rua com papel diferente Mas ela não liga pra mim E me deixando assim, sem nada lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Mas ela não liga pra mim E me deixando assim, sem nada lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar E me deixando assim, sem nada lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar Mas ela não liga pra mim E me deixando assim, sem nada lhe falar Eu não vou entrar no seu jogo Posso até ser bobo, louco pra te amar E me deixando assim, sem nada lhe falar Alô, meu padrão, Alberto de Fogazão Olha lá, ió No meu passado eu já chorei demais Tô de boa agora, já não corra atrás Tô me ligando quando eu já chorei Se ela me despreza Eu vou chorar mais uma vez Logo amanhecer e os vizinhos reclamar Me chamo de criança, só penso em chorar Eu já não tô ligando pra opinião Ela já foi embora e tô morrendo de paixão No meu passado eu já chorei demais Tô de boa agora, já não corra atrás Tô nem ligando quando eu já chorei Se ela me desprezar Eu vou chorar mais uma vez Logo amanhecer e os vizinhos reclamar Me chamo de criança, só penso em chorar Eu já não tô ligando pra opinião Ela já foi embora e tô morrendo de paixão No meu passado eu já chorei demais Tô de boa agora, já não corra atrás Tô nem ligando quando eu já chorei Tô nem ligando quando eu já chorei Tô nem ligando quando eu já chorei demais Tô de boa agora, já não corra atrás Tô nem ligando quando eu já chorei Se ela me desprezar eu vou chorar mais uma vez Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinho agora sou mais eu Agora filando não tenho mais estresse Soando na balada curtindo com as piriguete Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinho agora sou mais eu Agora filando não tenho mais estresse Soando na balada curtindo com as piriguete E vai um abraço a minha amiga Conceição Você saiu de casa foi fazer seus novos planos Passaram uma semana já tava comemorando Eu vi você com outro quase 3 confusão Pensava que você morava no meu coração O tempo foi passando comecei a entender Já faltava motivos pra falar sobre você Paguei o Santo Antônio agora eu tô com sopir Curtindo na balada e você chupando Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinho agora sou mais eu Agora filando não tenho mais estresse Soando na balada curtindo com as piriguete Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinho agora sou mais eu Agora filando não tenho mais estresse Soando na balada curtindo com as piriguete Você saiu de casa foi fazer seus novos planos Passaram uma semana já tava comemorando Eu vi você com outro quase 3 confusão Pensava que você morava no meu coração O tempo foi passando comecei a entender Já faltava motivos pra falar sobre você Paguei o Santo Antônio agora eu tô com sopir Curtindo na balada Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinho agora sou mais eu Agora filando não tenho mais estresse Soando na balada curtindo com as piriguete Já começou a chorar quando se arrependeu Me deixou sozinho agora sou mais eu Agora filando não tenho mais estresse Soando na balada curtindo com as piriguete Música Música Marilson Boy Marilson Boy Marilson Boy Olha que eu tô curtindo a Nádia procurando Colei com a gatinha para arrochar os nó Colito de tequila pra galera animar Colei com as piriguete e botei pão pra adorar Olha que eu tô curtindo a Nádia procurando Colei com as gatinha para arrochar os nó Colito de tequila pra galera animar Colei com as piriguete e botei pão pra adorar Olha no domingo tranquilo sem ter nada pra fazer Peguei minha magrela e saí para o rolê A noite tá chegando eu já vou me preparar Põe uma bela roupa e se embora farria Olha no domingo tranquilo sem ter nada pra fazer Peguei minha magrela e saí para o rolê A noite tá chegando eu já vou me preparar Põe uma bela roupa e se embora farria Olha que eu tô curtindo a Nádia procurando Colei com as gatinha para arrochar os nó Colito de tequila pra galera animar Colei com as piriguete e botei pão pra adorar Olha que eu tô curtindo a Nádia procurando Colei com as gatinha para arrochar os nó Colito de tequila pra galera animar A rocha chega assim ó No domingo tranquilo sem ter nada pra fazer Peguei minha magrela e saí para o rolê A noite tá chegando eu já vou me preparar Põe uma bela roupa e se embora farria Olha no domingo tranquilo sem ter nada pra fazer Peguei minha magrela e saí para o rolê A noite tá chegando só no grau Olha que eu tô curtindo a Nádia procurando Colei com as gatinha para arrochar os nó Colito de tequila pra galera animar Colei com as piriguete e botei pão pra adorar Olha que eu tô curtindo a Nádia procurando Colei com as gatinha para arrochar os nó Colito de tequila pra galera animar Olha meu parceiro chegando e ó É meu parceiro, é meu barco Olha o paredão que solta, olha o paredão que solta Olha o paredão que solta, olha o paredão que solta, hein É nóis, hein Alô,ideriano Olha o paredão que solta, né Ó, playboytavacaceira Maiúson Maiúson Foi Você se foi e não passou de lembranças Não encontrou todo o valor Agora é tarde, eu gosto nem de lembrar Quando te esquece, você vem me procurar Ei, cê vai, cê vai, ó O Playboy da vaca-feira Vai, Marilson, Marilson, vai E aquela pessoa, hein Só te procura quando não tem mais ninguém É mais ou menos assim, ó Eu esperava dias pra te encontrar Me desprezou, não deu valor Passava a ver se encontrava no forró Já imaginando hoje eu não fico só De hoje em diante eu não quero mais saber Curtindo a noite eu vou me livrar de você Eu esperava dias pra te encontrar Me desprezou, não deu valor Passava a ver se encontrava no forró Já imaginando hoje eu não fico só De hoje em diante eu não quero mais saber Curtindo a noite eu vou me livrar de você Você se foi e não passou de lembranças Não encontrou um novo amor Agora é tarde, eu gosto nem de lembrar Quando te esquece você vem me procurar Você se foi e não passou de lembranças Não encontrou um novo amor Agora é tarde, eu gosto nem de lembrar Quando te esquece você vem me procurar Isso aí, bora, bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau